Ei, bem-vindo ao novo vídeo. Você poderia pensar que apenas nos filmes os prisioneiros conseguem escapar de maneiras bizarras, mas não. Fugas de prisões também acontecem na vida real, e algumas até foram filmadas. Hoje vamos mostrar 10 delas. Você é novo deste canal? Certifique-se de se inscrever com o sino de notificação ligado. E antes de começarmos, dê um like no vídeo. Número 10 No vídeo a seguir, vemos que um juiz acaba de condenar 4 presidiários no tribunal, quando dois deles repentinamente decidem correr para fora em uma tentativa desesperada de fuga. O juiz tira o casaco e resolve persegui-los. Os presos foram acusados de roubo e 3 outras acusações. No vídeo, eles podem ser vistos correndo e descendo as escadas. No entanto, o juiz conseguiu agarrar uma pessoa enquanto a outra conseguiu fugir. Mas não demorou muito, porque a poucos quarteirões de distância as autoridades conseguiram prendê-lo. Nada inteligente da parte deles para fazer isso, porque agora eles têm outra acusação em suas mãos, o que provavelmente os levará a uma sentença de prisão mais longa. Número 9 Na prisão seguinte, os presos não conseguiram escapar. Então alguém de fora foi convidado a quebrar um muro com um trator. Isso aconteceu em 1995 na prisão estadual de Vesuselele, em Copenhague, em Dinamarca. Um dos internos contratou um capanga que alugou uma escavadeira e derrubou um muro. O que acontece a seguir você não vai acreditar. No vídeo, podemos ver dezenas de pessoas escapando enquanto uma delas grita sim por um tempo. Foi dito que a fuga foi planejada porque havia um grande jogo de futebol naquele dia em um estádio próximo, e que, portanto, era difícil procurar os prisioneiros. Então eles escolheram um bom dia. Dizem que um total de 12 prisioneiros escaparam. Infelizmente, não consegui descobrir quantos prisioneiros eles haviam recapturado, mas vamos torcer para que a maioria deles acabe atrás das grades novamente. Número 8 Este vídeo foi feito em 2019, mas foi postado recentemente, e imediatamente se tornou viral, com dezenas de milhões de visualizações. Um garoto russo, de alguma forma, conseguiu escapar pelo topo de uma cela. Os prisioneiros que podem ser violentos geralmente são colocados nessas celas. Infelizmente, não conseguimos ver como ele conseguiu passar por uma pequena abertura. Mas como os policiais estavam por perto, ele não foi muito longe. O menino russo tentou escapar pelo teto, mas foi segurado pela perna por um dos policiais. Então ele foi avisado para descer, porque senão ele seria eletrocutado. Então o garoto não viu outra opção e decidiu obedecer. Mesmo assim, essa deve ser uma das tentativas mais estranhas de fuga, não acha? Número 7 Se houver prêmio de melhor ator para prisioneiros, Richard Lee McNair com certeza levará o troféu. Depois que ele escapou de uma prisão próxima, dezenas de policiais foram alertados. Um dos oficiais encontrou um homem na floresta que parecia ser Richard, mas Richard era inteligente e fingiu ser um corredor comum. O oficial perguntou seu nome, e ele deu Robert Jones como seu nome falso. Depois que o oficial o informou que estavam procurando por um prisioneiro fugitivo, Richard usou suas habilidades de atuação e reagiu surpreso. Quando o oficial perguntou seu nome novamente, um minuto depois, ele disse Jim Jones. Embora desta vez o prisioneiro tenha dado um nome diferente, o oficial não percebeu. Richard estava na lista dos 15 mais fugitivos, porque conseguiu escapar várias vezes da prisão. Infelizmente não consegui descobrir se eles conseguiram pegá-lo, mas se não, esta deve ser uma das fugas mais incríveis de todos os tempos. Número 6 Benjamin Hoodon Barbeau foi detido no centro de detenção Saint-Jérôme em Quebec, no Canadá. Mas em 2013 conseguiu escapar de uma forma que poderia entrar para os livros de história. Ele mandou alguém de fora sequestrar um helicóptero e conseguiu escapar com outro preso. Eles subiram no telhado do prédio e tinham uma corda presa ao helicóptero. Isso poderia ser algo saído de um filme, mas realmente aconteceu. Os guardas decidiram assistir porque temiam estarem armados. Após 10 minutos eles conseguiram voar para longe, segurando a corda. Infelizmente para eles não foi bem sucedido, porque algumas horas depois, a polícia os encontrou novamente e foram levados de volta para a prisão. Por causa dessa ação, ele recebeu várias acusações e acabou sendo condenado a 16 anos de prisão. Número 5 Na cadeia do condado de Houston, na Geórgia, os prisos às vezes podem ir trabalhar, desde que um guarda os vigie de maneira estrita. Dois presidiários chamados Shane Sape e William Driver acharam que era um ótimo dia para fugir. Depois de jogar a sujeira na lata de lixo, eles decidiram fugir. O guarda viu isso acontecer tarde demais e só poderia relatar. Ambos os prisioneiros desapareceram na floresta, mas foram encontrados algumas horas depois. Shane estava escondida em um celeiro, enquanto Willie foi pego em um apartamento depois de tentar usar o telefone. Número 4 A próxima fuga da lista é muito especial. O prisioneiro decidiu se filmar enquanto estava fugindo. Ele conseguiu contrabandear um telefone celular para a prisão da Califórnia. Com a câmera do telefone, ele gravou como ele e mais duas pessoas conseguiram escapar. Eles finalmente conseguiram escalar o telhado e usaram cordas, ferramentas e roupas para fazer isso. No entanto, o vídeo não mostra como eles saíram do telhado, mas eles tiraram uma selfie depois de escapar da prisão. Em seguida, pediram a um motorista de táxi que os levasse para o outro lado da cidade. Infelizmente para eles, foram encontrados uma semana depois da fuga e enviados de volta para a prisão. Número 3 O quão desesperado alguém pode estar para escapar da prisão? Derek Stell, farto da vida na prisão, teve sua namorada, sua própria mãe e seu padrasto ajudando em sua fuga. Quando Derek estava ao telefone no centro de detenção, sua mãe deu-lhe o ok de que ele poderia fugir. Derek correu, saltou pela pequena janela e correu para fora. Outro homem que vimos no vídeo foi seu padrasto, distraindo um policial. Quem o esperava do lado de fora era sua namorada, com um carro em fuga e foi assim que eles conseguiram escapar. As autoridades conseguiram descobrir como Derek havia elaborado o plano, e ele foi encontrado mais tarde. Todos os que ajudaram a escapar também receberam sentenças de prisão. Número 2 Em uma prisão russa, havia um homem chamado Rustam Chakrudinov, que conseguiu escapar de sua cela de uma forma muito estranha. Ele se espremeu por uma pequena janela onde a comida é entregue. Para fazer isso, ele teve que tirar a calça e a camiseta. Após a fuga bem sucedida, ele se tornou conhecido como o Homem Serpente. No vídeo, podemos ver como ele conseguiu sair da cela e vestir a roupa com calma. Então, ele saiu e depois disso não sabemos o que aconteceu. Ele teria conseguido ficar fora do alcance da polícia ou teria sido preso novamente? O que é que vocês acham? Diz aí nos comentários. Número 1 Claro que não podemos esquecer El Chapo nesta lista. O nome verdadeiro de El Chapo é Joaquim Arquivaldo Guzmán Loera e por causa de sua altura também foi apelidado de Baixinho. Ele era um notório barão do tráfico e ex-líder do cartel de Sinaloa. Em 11 de julho de 2015, ele conseguiu escapar da prisão com um plano bem elaborado. Ele fez seus homens cavarem um túnel que saía sob a área do chuveiro em sua cela. Este também foi o local para o qual a câmera de segurança não foi apontada. Assim, ele pôde fazer seu trabalho facilmente e desapareceu por um túnel bem iluminado que levava a um canteiro de obras bem longe da prisão. Quando a polícia encontrou a casa, ela estava abandonada há muito tempo e El Chapo não estava em lugar nenhum. Ele acabou sendo preso novamente em 2016 e agora está na melhor prisão de segurança em Florence, Colorado. O que você achou dessas fugas da prisão? Diz aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Se você quiser ver mais vídeos que fizemos, clique em um na tela ou dê uma olhada no canal. Obrigado por assistir e até a próxima! E até a próxima!